Como é que vão as coisas? E aí, tem estudado bastante Libras? Vamos estudar Libras, pessoal, vamos aprender a cada dia para nós estarmos melhorando a nossa vida e a vida do nosso amigo surdo. Isso, com certeza, é melhorar a minha e a sua vida. Então, na aula de hoje, nós iremos estudar aqui, ver alguns sinais de algumas datas comemorativas, né? Comemorativa que nós sempre, o ano, todo ano, sempre comemorar. Então, encontramos um amigo surdo e ele pergunta para você, E aí, como é que está o seu Natal? Como é que está o seu Réveillon? Como é que está a sua Páscoa? E o seu João, como é que foi? Gostou? Então, nós vamos aprender esses sinais em Libras e nas próximas aulas aprenderemos os sinais. Vamos lá? Primeiro sinal. Por onde? Temos a Páscoa. A Páscoa é? Ou só? Páscoa. Páscoa. É o sinal de Páscoa. E logo após, vem o... Ou só? Que é a festa junina. Festa junina. Após a festa junina, temos uma das maiores festividades é o Natal. Natal é bem fácil. Natal. E após o Natal, vem o ano novo, né? Ano novo, é... Ano novo. Ano novo. Então, vamos treinar esses sinais, né? O primeiro sinal que nós demos foi o... Foi a Páscoa. Páscoa. Depois, festa junina. Ou só? Festa junina. Após a festa junina, nós falamos do... Isso aí. Muito bem. Natal. E após o Natal, vem o... Ou... O... O ano novo. É isso aí, pessoal. Vai treinando Libras. Vai vagazinho. Vai aprendendo os sinais. Até... Conseguimos essa fluência. Uma comunicação melhor com nossos amigos surdos. Então, eu espero você até a próxima aula. Treine bastante Libras. Continue nos seguindo no canal. Dê um like. Se inscreva. Estude bastante. Aprenda os sinais. E vamos juntos até chegar a uma fluência Libras. Até mais, pessoal. Tchau. Tchau, pessoal.